Olá, o ministro da Fazenda Joaquim Levi e o ministro-chefe da Casa Civil Aloysio Mercadante concederam entrevista à imprensa após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Eles falaram sobre os reajustes fiscais sugeridos pelo governo na reprogramação orçamentária e financeira que prevê contingenciamento de quase 70 bilhões de reais. Veja como foi. Resumindo, nós tomamos algumas decisões. A primeira, intensificamos aí os esforços para aprovação do ajuste fiscal. No Senado, nós temos três medidas provisórias a serem aprovadas esta semana, a meia-meia-cinco, a meia-meia-oito e a meia-meia-quatro, todas elas tratando do tema do ajuste fiscal. E na Câmara dos Deputados, nós também estamos intensificando os esforços do governo, dialogando com a liderança, com os parlamentares, para a votação da desoneração da folha de pagamentos, que nós tivemos uma perda de receita muito grande, em torno de 26 bilhões de reais. Nós estamos reduzindo parcialmente essas perdas e elas são essenciais para recompor uma parte do que nós perdemos ao longo deste último período, em torno de 120 bilhões de reais de receitas do Estado brasileiro. Portanto, não se trata de aumento de carga tributária, se trata de corrigir parcialmente a desoneração que já foi concedida e esse projeto de lei com urgência constitucional, ele abre inclusive a possibilidade das empresas poderem voltar ao regime anterior, se acharem que é mais conveniente. Um regime que existiu por cerca de 60 anos no Brasil. Então, nós estamos empenhados decisivamente, porque ele é imprescindível e inadiável ajuste fiscal, quanto mais rápido nós fizermos melhor para o ambiente econômico, para a retomada dos investimentos, para o crescimento da economia. Em segundo lugar, nós montamos uma comissão técnica, que está o ministro da Previdência, o ministro Gabas, o ex-ministro da Previdência, Ricardo Bezoine, o ministro Joaquim Levy, e eu e o ministro Nelson Barbosa, para discutirmos o tema da Previdência Social. E esse grupo de trabalho vai ajudar também nas discussões no fórum que está sendo constituído, que vai tratar do problema da rotatividade do trabalho, o problema da terceirização e o tema da Previdência Social, da sustentabilidade da Previdência Social ao longo das próximas décadas, das próximas gerações, que é, eu diria, uma preocupação também estratégica para o futuro do sistema previdenciário no Brasil. Então, nós vamos trabalhar juntos para prepararmos aí subsídios para o fórum, onde participam as centrais sindicais, representantes das centrais, empresarial e de trabalhadores, participarão também representantes aposentados pensionistas e o governo federal. Nós pretendemos, até a próxima semana, implantar o fórum e iniciarmos as discussões mais aprofundadas sobre esses temas, os temas relacionados às relações de trabalho, a Previdência. Como a presidenta disse na campanha, e ela está cumprindo esse compromisso, o fator previdenciário só pode ser discutido dentro de uma perspectiva de sustentabilidade da Previdência. E esse é um dos objetivos desse fórum. Então, foram esses os nossos encaminhamentos, e esse foi, eu diria assim, uma síntese breve das discussões que nós tivemos hoje no âmbito da coordenação política do governo. E passo a palavra agora ao ministro Joaquim Levy. Eu acho que o ministro refletiu com bastante clareza o tema principal. a todos os presentes, começar pelo vice-presidente Temer e a presidente, e líderes no Congresso e diversos ministros, têm um sentimento bastante forte da importância das votações que estão agora no Congresso. Tanto aquelas que envolvem a reorganização de certos tratamentos de certas coisas na Previdência Social, que já foi discutido amplamente, quanto a questão do projeto de lei da desoneração. Esses são temas indispensáveis. Como observado, tive a oportunidade de falar na Câmara semana passada, há pelo menos três ações que o governo tomou para reequilibrar a economia, em vista da mudança estrutural das nossas relações com o exterior e a exigência de maior produtividade que a nossa economia passou a ter. Uma delas era a questão dos preços relativos. A outra era a questão de tentar trazer a parte do orçamento que pode ser controlada pelo Executivo para níveis próximos a dos de 2013. E, com isso, acomodar a nossa despesa, as projeções de receita que nós temos hoje e que são substancialmente inferiores àquelas que foram consagradas no orçamento votado no mês passado. E o terceiro ponto são essas medidas que ainda se encontram no Congresso. A primeira parte foi feita, mudaram seus preços relativos, inclusive o preço lá no que toca a CID. O próprio câmbio tem andado, dando alívio para alguns setores. A segunda parte concluiu-se nesta sexta-feira com o contingenciamento. Na verdade, essa disciplina no gasto vinha se fazendo desde o começo do ano, com a publicação de limites de gasto, limites financeiros, desde o primeiro trimestre. Agora passou-se a ter a projeção para o ano. E a terceira parte desse primeiro grupo é a questão da votação das medidas que estão no Congresso. Tanto aquelas que envolvem alguns dos gastos e de processos, que vem sendo feito com a preservação de todos os direitos do trabalhador, desde o começo isso ficou bastante claro, quanto a questão do financiamento da Previdência Social. Sempre vale lembrar que o PL da desoneração que se discute é o quanto o governo pode se substituir as empresas no pagamento da contribuição patronal, ou seja, no financiamento da Previdência Social. Esse é um tema importante, já que a Previdência Social é um dos pilares da nossa sociedade, da nossa economia. A ideia de que as empresas não têm como contribuir, financiar a Previdência Social, o emprego de carteira, hoje as empresas não teriam condições de financiar a Previdência Social. eu acho que ela tem que ser examinada com muito cuidado no Congresso e tem que ser decidida relativamente rápido. Eu queria a esse respeito fazer um comentário. Eu tenho viajado em vários lugares do Brasil e o que a gente tem percebido entre as empresas, às vezes contadores, enfim, todo esse universo do setor produtivo, do setor real da economia, é que eles entenderam a necessidade do ajuste, eles se prepararam, respondendo a apresentação muito clara que o governo fez, que a presidente Dilma fez desde o começo do ano, de qual era a estratégia para a gente começar a reequilibrar as contas, e estão prontos, eles querem avançar. E por isso que delongas não favorecem a retomada do crescimento. Na verdade, o que eu tenho ouvido é que nos mais diversos setores, eles se prepararam para a questão da redução da desoneração, exatamente pela razão que o ministro Mercadante mencionou. É evidente que o governo não tem 25 bilhões de renúncia, de subsídio, para dar. Assim como o governo, ainda naquela agenda dos preços relativos, começou aumentando alguns juros do BNDES, exatamente porque não havia condições de manter o nível de subsídio que foi dado nos últimos anos, também as empresas entendem perfeitamente, e o que elas querem é a tranquilidade, saber que o assunto está decidido, inicialmente estaria decidido exatamente no 1º de junho, quando mandamos a MP, inclusive, para eles poderem se organizar, para eles poderem começar a pensar no 2º semestre, começar a se ajustar, elas também empresas, para poder voltar a crescer, ajustar seus custos, as empresas têm que, em alguns casos, ajustar custos, porque a situação global do Brasil mudou. Enfim, diante disso, foi unanimidade, nessa reunião de coordenação, da importância de podermos avançar nesse tema e nos outros temas que estão também no Congresso. Obrigado. Bom dia, bom dia, ministro, João Vila Verde, Estadão. É uma perguntinha para cada um. Ministro Mercadante, primeiro, o senhor, como ministro da Casa Civil, ex-senador do PT e economista, como é que o senhor encara essa semana que é decisiva? A gente tem um posicionamento, por exemplo, do Humberto Costa, senador do PT, que é favorável à aprovação dos MPs. No entanto, você tem petistas no Senado que são totalmente contrários. Como é que o senhor vê isso para essa semana que é série de dias desses? E para o ministro Levi, o senhor comentou sobre as receitas, a previsão de receitas que estava muito inflada no que veio do Congresso. O governo reduziu. No entanto, elas ainda têm um aumento nominal de 12% e real de 4%, se a inflação for 8%, em relação ao que foi no ano passado. O governo reduziu, fez um PIB realista, menos 1,2%, mais aumento de receita e significa que tem mais aumento de imposto pela frente, ministro Levi? É isso. Obrigado. Em relação não só ao PT, mas aos partidos, o PT teve um papel muito importante na Câmara dos Deputados, na aprovação das medidas provisórias, inclusive porque tinha a presidência da comissão ou a relatoria, que era um senador, e invertido um deputado federal. A presidência e a relatoria eram do PT. Então, foi muito importante, e os aliados cobravam isso na Câmara, o fechamento de questão da bancada para sustentar o ajuste. Hoje, nós temos uma situação política no país que sempre você tem pequenas dissidências em uma bancada, mas a sinalização tem que ser clara do partido e como é absolutamente transparente do governo, que o ajuste fiscal é indispensável para o Brasil. Nós estamos corrigindo distorções em algumas políticas sociais. Não é verdade que nós estamos cortando direitos. Eu dou um exemplo do Bolsa Família. O ano passado, um ano de eleição, nós tiramos do Bolsa Família 1 milhão e 290 mil famílias. O programa continuou. Por que essas famílias saíram? Porque elas não eram enquadráveis nos critérios do Bolsa Família. Quando nós dizemos que nós estamos pagando em torno de 42 bilhões de reais de seguro-desemprego e uma taxa de desemprego bastante baixa comparada com a nossa história econômica e 74% do seguro-desemprego está sendo pago para o primeiro emprego, é uma distorção. Então, nós estamos buscando corrigir, estendendo o prazo de seis meses para 12 meses de permanência no emprego para ter acesso ao seguro-desemprego. Porque hoje, a poupança que o trabalhador recebe é quando ele é demitido e não por trabalhar, por ter assiduidade, por ter perseverança, por ter contribuição no trabalho em que ele executa as suas atividades. Quando ele sai, ele recebe o aviso prévio, recebe o décimo terceiro proporcional, recebe o abono salarial, recebe o FGTS, uma multa de 50% do FGTS e depois recebe o seguro-desemprego. Então, você está estimulando a rotatividade no emprego se nós não alterarmos esse cenário. É um pequeno sacrifício, é, mas é indispensável para a gente poder ter o seguro-desemprego protegendo e continua protegendo com uma pequena alteração na regra de acesso. O seguro-defeso foi esse governo que expandiu e que criou. só que nós chegamos a uma situação que tem 1 milhão e 300 mil pescadores recebendo o seguro-defeso porque a construção do cadastro não foi criteriosa, não houve o controle que tem no Bolsa Família. Por que nós não estamos corrigindo o Bolsa Família? Porque já é um programa consolidado com o cadastro republicano, com verificação, auditado permanentemente. Então, as pessoas entram e saem em função dos critérios do programa. Não é o que acontece no seguro-defeso hoje. tem que ter uma correção do cadastro. E no abono salarial nós estamos basicamente exigindo que ele seja pago como é o décimo terceiro. Todo mundo sabe que o décimo terceiro você recebe proporcionalmente. Trabalhou um ano recebe integral. Trabalhou metade do ano recebe metade do ano. Por que o trabalhador trabalha um mês e recebe um abono salarial? Quem é que está pagando essa conta? O conjunto da sociedade com seus impostos. Então, é justo essas correções. Elas são necessárias para nós termos uma situação econômica mais adequada. A mesma coisa em relação às pensões. Nós estamos fazendo ajustes nas pensões por morte que o mundo inteiro fez. Exigir dois anos de casamento? se tiver filho está fora da exigência? Um ano de carência de contribuição? Não é muito. E o mundo inteiro tem critérios semelhantes. Escalonado o pagamento da pensão por morte. Então, são ajustes que vão permitir que os recursos públicos sejam adequadamente utilizados. Direitos estão preservados. o que nós estamos ajustando são regras de acesso. Insisto nisso. E precisamos, porque nós gastamos 2,7% do PIB com pensão por morte. Nós temos países que gastam 0,2%. Nós estamos buscando um ajuste nos padrões internacionais. Por quê? Porque a população está vivendo cada vez mais. A nossa média de longevidade hoje são 84 anos. se nós queremos preservar para o futuro dos nossos filhos dos nossos netos a Previdência nós precisamos fazer as correções. Então, eu diria que foi muito importante o apoio da bancada na Câmara. Eu tenho certeza que no Senado nós teremos o apoio da bancada do Senado. Em relação ao PMDB ele é muito importante a bancada do PMDB no projeto da desoneração porque eles têm a relatoria. O relatório quem vai encaminhar é a bancada do PMDB. o líder da bancada do PMDB é o deputado Pisciani. Então, é muito importante a contribuição do PMDB que tenha essa mesma coesão que tenha o mesmo apoio. Pequenas dissidências nós tivemos em todas as bancadas mas apoiamos e aprovamos por ampla margem de votos na Câmara as MPs aprovamos de forma bastante consistente e eu acho que o mesmo vai se repetir no Senado Federal. E lamento que a gente tenha essas pequenas dissidências acho que o princípio da fidelidade partidária e do respeito à maioria é muito importante na vida democrática. Mas é assim a democracia as pessoas às vezes têm divergência mas eu acho que nós temos um amplo apoio no Senado para aprovar as três MPs e estamos trabalhando por isso. E o governo sempre aberto a dialogar explicar e mostrar a importância que essas MPs têm para o futuro. Também fizemos uma medida da contribuição social sobre o lucro líquido tem o reajuste do IOF e tem na 668 a correção do Piscofins sobre produtos importados porque você não pode quem produz no Brasil pagar mais imposto do que você importa. Foi uma decisão do Supremo que criou uma distorção que nós estamos corrigindo. E a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras é um setor que tem tido um aumento na sua margem de lucro e eles podem dar uma contribuição maior nesse sacrifício que o país precisa fazer em função do cenário e aí eu concluo de uma crise prolongada internacional de uma forte queda nos preços das commodities isso é um fato. O Brasil não tem como reverter isso no curto prazo. Nós precisamos nos preparar para esse cenário. Houve uma queda muito forte no preço dos produtos que o Brasil exporta. Nós tivemos uma seca muito intensa no ano passado que encareceu o preço da energia e isso teve que ser repassado para os preços. Foi basicamente o fator dos preços administrados a pressão principal foi essa. Nós retomamos a CID porque o preço internacional do petróleo está mais baixo e sempre foi um imposto anticíclico. Então retomamos a CID que também ajuda do ponto de vista da receita e estamos fazendo o maior corte no orçamento da história econômica documentada do país. É um forte contingenciamento. E contingenciamento significa essas despesas estão suspensas porque nós não temos receita. Se nós tivermos receita nós podemos até rever mas não é o mais provável. Nós não temos as receitas para poder executar o orçamento que foi aprovado. Inclusive tardiamente aprovado. Nós precisamos do contingenciamento. Todos os ministros vão ter que trabalhar com os recursos disponíveis que eles são correlatos à receita. Por isso que precisa corrigir a receita de um lado e ter e o ajuste é fundamentalmente corte de despesa. Porque não tem como você exigir num cenário como esse aumentar a carga tributária. Nós estamos corrigindo uma parte da desoneração que foi muito longe. 120 bilhões de reais de perda de receita é insustentável. Nós estamos corrigindo uma parte das desonerações e cortando despesas porque isso vai ajudar a inflação a cair estabilizar a economia criar um ambiente que a taxa de juros possa cair no futuro sustentadamente e criar bases sólidas para a retomada do crescimento. E destaco também uma outra correção nós não temos riscos na oferta de energia esse ano os reservatórios hidroelétricos já se recuperaram e temos uma taxa de câmbio mais competitiva que vai ajudar muito também a amenizar o impacto dessa queda de preço das commodities. Desculpe eu acho que o ministro Bercadente foi bem enfático eu acho que esse diagnóstico é bastante claro o Brasil ainda tem inúmeras vantagens em relação a maior parte dos países quando a gente vê a maior parte dos países com crescimento vamos dizer assim persistentemente baixo eu acho que a gente pode se dar bem a gente tem independência energética a gente tem uma população relativamente jovem tem uma população cada vez mais educada agora a gente tem que fazer ajuste a gente tem que ter flexibilidade na economia até para o capital se alocar nos setores que tem mais chance de crescer de criar emprego a nossa economia tem que ser assim o governo está atuando em diversas frentes hoje mesmo tem aí o debate sobre financiamento da infraestrutura a gente tem falado com bastante frequência em relação a isso temos feito contato com diversas fontes eventuais desse financiamento desenhado a questão da infraestrutura de uma maneira que facilite esse financiamento enfim agora a gente não vai ter financiamento de longo prazo principalmente financiamento pelo mercado se a gente não tiver equilíbrio fiscal e a gente não vai ter equilíbrio fiscal se houver um descompasso entre a criação de despesas e a sustentação das receitas eu tenho chamado a atenção eu acho que em uma das últimas apresentações que eu fiz e eu acho que até talvez na sexta-feira o o o Santiv tenha falado alguma coisa mas é o seguinte se você reparar as receitas administradas da receita federal elas antes da crise estavam na casa de 15% chegou a bater 15% no ano passado teve em 13,4 esse é um ponto e meio do PIB um ponto e meio do PIB é exatamente 75 são exatamente 75 bilhões então fica evidente que por inúmeras razões se tem um descompasso até porque na medida em que as despesas não tiveram um comportamento assim a gente tem que se organizar para que isso não venha se tornar um problema atrapalhando o nosso crescimento potencial ou dificultando as condições para o financiamento da infraestrutura a gente tem que tratar os dois temas conjuntamente por isso que eu tenho inclusive falado que essa agenda além do ajuste a agenda do crescimento agenda da infraestrutura agenda até da da agricultura do financiamento da agricultura que tem ido muito bem com a ministra Cátia Abreu ela para ela ter sustentabilidade nós temos que resolver a agenda do ajuste e hoje a principal parte que ainda não foi completada é exatamente essa que está no Senado e a que ainda não foi exatamente iniciada na Câmara que é da questão da contribuição patronal bom a pergunta em relação às receitas além de um eventual melhor maior trabalho em algumas coisas nós por exemplo um tema que tem evoluído acho que favoravelmente eu espero nas próximas semanas a gente ter uma conclusão positiva é o tema do CARF é um tema um pouco técnico mas é importante a gente tem lá um estoque de decisões além das decisões mais problemáticas houve um acúmulo de decisões a gente está organizando aquilo de uma maneira que inclusive proteja o contribuinte porque é um CARF que funcione nos modos que a gente está propondo e que inclusive teve o apoio da OAB ele é um conselho que dá voz para o contribuinte mas ele também dá alguns elementos fundamentais para uma hora que você decide com mais clareza que você decide com menos divergências está certo você passa a dar uma indicação mais clara para o próprio contribuinte do que pode e do que não pode você também dá uma indicação mais clara ao próprio auditor o que está certo e o que está errado então é um exemplo daquela questão fundamental para a gente crescer que é aumento de eficiência diminuição de perdas se tanto o contribuinte quanto o auditor tem mais clareza do que é permitido e do que não é permitido as chances de haver conflitos evidentemente diminuem e acaba isso revertendo em favor do contribuinte então há medidas um pouco do alento na receita tem isso também tem algumas ações que mais uma vez são ações de crescimento porque como eu mencionei eu acho que até uma das vezes que eu tive aqui outro dia quando a gente estava com a presidente Miriam da Caixa a questão da abertura de capital da parte de seguros ali ela deve contribuir um pouco para a receita dados os prazos que a gente imagina que isso vinha se realizar através do pagamento de impostos ao mesmo tempo que ela cria riqueza em inúmeras outras maneiras e oportunidades tanto para os investidores nacionais e estrangeiros quanto para aqueles que vão ter mais acesso ao seguro então essa é toda uma agenda de aumento da oferta o Brasil precisa é aumentar a oferta para a gente ser mais competitivo a gente poder continuar a ter os salários subindo todas as medidas particularmente essa agenda de crescimento elas são concatenadas e evidentemente elas dependem da gente concluir essa essa etapa que eu acho que o Congresso o Senado em particular nos dá uma sinalização que deve estar sendo concluída ainda essa semana de forma que as medidas as MPs se tornem efetivas já a partir de junho como planejado inicialmente e também a questão do PL de clareza aos as empresas brasileiras que elas querem elas não querem necessariamente ter privilégios eu acho que o empresário ele obviamente se puder economizar é absolutamente natural mas o empresário normalmente ele não quer privilégio ele quer clareza e ele está disposto vocês não imaginam quantos que eu tenho encontrado falado todos os níveis médio até grandes dispostos a participar eles acreditaram no que a presidente Dilma falou eles acreditaram no que tem sido inclusive reverberado por muitos de vocês e eles sabem que a situação econômica do Brasil se resolverá se medidas adequadas como as propostas forem tomadas e forem tomadas sem se estenderem muito no tempo desculpa Maria Carolina da agência mas ela tem preferência porque ela está grávida faz favor ministro queria saber hoje o senhor comentou que as receitas que estão contidas no 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 não tem relação com a realidade em relação ao decreto publicado na sexta-feira como o senhor avalia as receitas que estão previstas exatamente isso que eu acabei de responder ao seu colega Vila Verde estão realistas elas são realistas e exigirão esforço nada se faz sem esforço mas o que é mais interessante é que elas não necessariamente significam aumento de carga fiscal a gente não não tem nenhuma pressa em aumentar a carga fiscal a gente quer discutir a questão estrutural mas há formas de a gente aumentar a eficiência da economia tá certo eu mencionei o CARF mencionei a receita de concessão são são atividades que de um lado nos ajudam a fazer esse ajuste nos ajudam a fazer essa traversia e também criam um ambiente mais favorável e novas possibilidades para o crescimento agora tudo é concatenado ok desculpa é uma pergunta sobre a negociação das MPs do ajuste fiscal lá no senado um dos pontos que até o líder do governo levantou seria a questão do abono que integrantes da base estão questionando a constitucionalidade eu queria saber que ponto seria passível de um eventual veto porque eu sei que o acordo passa por aí a questão da carência ou a questão da proporcionalidade do pagamento e eu queria saber da possibilidade de veto e qual deles seria menos prejudicial para enfim para todas essas medidas que estão concatenadas para ajustar as contas e além disso eu queria saber sobre o fator previdenciário porque o governo tem sempre falado que é um assunto para ser discutido no fórum quadripartite mas não dá tempo de tirar da MP porque ela vence no dia 1º de junho assim poderia num esforço imenso ser votada pela Câmara mas o tempo ele está curto eu queria saber qual a possibilidade de veto desse ponto também obrigada eu acho que você tem razão apesar que algumas MPs foram encaminhadas ainda antes do recesso final de dezembro nós estamos em junho elas não foram foram votadas muito recentemente na Câmara e isso evidentemente dificulta o papel do Senado como Câmara Revisora que poderia depois teria que obrigatoriamente retornar para a Câmara dos Deputados se o Senado fizer qualquer alteração e as MPs vencem dia 1º de junho então qualquer entendimento no âmbito do Senado terá que ser feito do nosso ponto de vista diretamente com o governo agora nós vamos estamos defendendo as medidas provisórias por convicção por tudo que foi dito aqui eu não vejo porque que nós deveríamos rever que o abono salarial seja pago proporcionalmente ao tempo de trabalho se todo trabalhador sabe que o 13º é pago proporcionalmente ao tempo de trabalho o abono é um 14º salário por sinal o abono ele era muito importante num tempo que o salário mínimo era muito baixo arrochado que não é a situação de hoje nós tivemos 84% de aumento do salário mínimo ao longo desse último 12 anos e num tempo que não tinha o Bolsa Família e hoje nós temos 15 milhões de famílias protegidas pelo Bolsa Família então o abono pode ser pago e é importante que ele seja pago proporcionalmente ao tempo de trabalho eu repito nós temos que criar uma cultura que as pessoas crescem na vida trabalhando produto do seu esforço da sua relação do seu sacrifício do seu empenho e não a ideia que eu ganho mais quando eu saio do trabalho que é o que nós temos hoje para algumas situações há uma distorção para o seguro desemprego 74% do primeiro emprego e o abono salarial o trabalhador faz jus desde que ele trabalhe um ano e contribua para que os outros possam receber aquilo que lhes é devido então são correções que eu acho que elas são necessárias nós vamos dialogar com os senadores vamos aguardar agora se houver algum dispositivo que não é o parecer preliminar da AGU que tem algum elemento de constitucionalidade o governo evidentemente está aberto a analisar mas nós temos um parecer prévio que sustenta as medidas que foram feitas isso em relação ao prazo de carência de três meses nós temos um parecer prévio da Advocacia Geral da União que aponta pela constitucionalidade se de fato for apresentada uma tese que convença a nossa área jurídica seguramente o governo estará aberto em relação a vetos outro dia eu fui na reunião de líder do Senado e a crítica fundamental de alguns líderes o mais enfático foi o líder do PMDB o senador Eunício era exatamente que o Senado não quer ficar discutindo o veto uma matéria que nem tramitou eles querem tramitar a matéria vamos aguardar a posição do Senado verificar o resultado final depois nós analisaremos agora o que o país sabe nós temos problema de sustentabilidade da Previdência nós temos problemas se você analisar os dados nós estamos aposentando muito cedo o povo brasileiro e vivendo cada vez mais nós estamos vivendo em média 84 anos e aposentando com uma idade muito muito com 50 e poucos anos eu diria assim com 59 anos tipo em torno de dois terços dos homens se aposentam e 95% das mulheres se aposentam no Brasil e nós vamos viver 84 anos e a nossa janela demográfica está acabando ou seja a população está envelhecendo a taxa de crescimento demográfico está caindo e os que trabalham vão ter que sustentar aqueles que estão recebendo pela Previdência ao longo das próximas décadas este não é um problema desse governo mas é um problema do futuro do Brasil é um problema de Estado é um problema de responsabilidade com as futuras gerações e esse tema tem que ser discutido o que a presidenta disse durante a campanha nós só podemos discutir o fator previdenciário se nós associarmos essa discussão com a sustentabilidade da Previdência com um mecanismo que dê garantias em relação ao futuro do sistema previdenciário no Brasil e esse é o objetivo desse fórum que foi criado inclusive antes das votações discutir o conjunto do problema e das soluções para que elas sejam sustentáveis e repito não é um tema desse governo o impacto é muito mais a médio e longo prazo e é um impacto muito severo se nós não corrigimos alguns dispositivos da Previdência eu diria assim ele a gente ganha no poderia ser zero a zero sei lá tem que fazer todas as contas está certo agora assim é uma ilusão pensar que as pessoas vão investir se elas veem que a gente vai ter um problema fiscal na frente é uma ilusão pensar que alguém vai botar dinheiro em infraestrutura que vai permitir a gente ser mais eficiente exportar mais transportar mais ter novos aeroportos e tal se as pessoas tem receio de que daqui 10 anos a Previdência vai estar num desequilíbrio muito grave está certo então a responsabilidade do governo é olhar e garantir também o futuro porque ao você garantir equilíbrio no futuro você cria confiança para as pessoas se mexerem agora senão vai ficar todo mundo esperando é essa que é uma questão muito importante como disse o ministro a gente agora tem vantagens a gente nesse momento a gente tem uma demografia que ainda é mais vantajosa que boa parte dos países por isso a gente não precisa ficar devagar que nem está na Europa com todas aquelas dificuldades porque lá o peso das pensões já é uma realidade hoje as dificuldades da demografia já são uma realidade hoje a gente pode evitar isso a gente não precisa fazer nada draconiano nem nada mas a gente precisa criar as condições para a gente passar para essa agenda do crescimento e rápido falando em rápido só corrigir o dado que eu repeti duas vezes a nossa longevidade é 74,9 anos é que meu pai está com 90 é por isso que eu estou achando que não vai ser mais mas é 74,9 anos mas para quem se aposenta eu acho que não muda o argumento quem se aposenta hoje aos 55 anos tem uma expectativa de mais de 25 anos pela frente e é interessante notar que essa expectativa vem crescendo há 15 anos atrás no ano 2000 essa expectativa era de 21 anos então a gente vê que a cada cinco a cada a cada três anos você ganha um ano a mais tá então você vê que quem se aposentava aos 55 anos no ano 2000 tinha uma expectativa de viver mais 21 anos hoje tem uma expectativa de viver quase 26 anos isso vai continuar evoluindo por isso essa é uma discussão dinâmica tá certo e a expectativa é interessante com a combinação não só daquelas pessoas que chegam a 90 anos mas também o número de pessoas que passa a viver 75 80 etc e tal então é uma coisa que atinge um grande número praticamente a população inteira na previdência urbana hoje a proporção de pessoas que chega aos 80 anos é muito significativa né porque 74 eu acho até que é expectativa ao nascer e aí tem também todos os acidentes ao longo da vida já é 79 74,9 já é quase 75 anos a nossa respeito todo ano está aumentando a saúde melhora a alimentação melhora e as condições de longevidade estão aumentando e as mulheres ainda é maior do que os homens nós precisamos nós temos um problema aqui que nós temos reunião nós precisamos sair vamos fazer uma a última a última então vamos lá Tânia Monteiro do Jornal Estado de São Paulo Ministro Levi por gentileza eu gostaria de saber do senhor afinal de contas o que aconteceu sexta-feira o senhor não foi o anúncio porque o senhor não concordava estar ali ao lado endossando aquele número que foi dado insatisfeito com o número o senhor pensou em sair do governo em algum momento ou foi porque o senhor estava gripado afinal de contas o que aconteceu na sexta-feira e do ministro Mercadante eu queria também ouvir se ele acha se é possível conseguir apoio do PMDB do PSD e do PP se não se consegue o PT garantir os votos para o governo o que que vai estar havendo uma insatisfação muito grande ali na base aliada como contornar isso Bom dia Começa explicando aí o PMDB Primeiro 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 para o senhor ministro Levi Eu respondo primeiro aqui Na Câmara de fato houve uma cobrança das lideranças da base que o PT fechasse questão o PT fechou questão e sustentou a votação com ampla maioria favorável No Senado tem uma ampla maioria favorável já se manifestou favorável defendeu no plenário favoravelmente nós temos alguma dissidência mas eu diria que é muito isolada na bancada do PT do Senado eu tenho sentido um apoio muito consistente do PSD tanto na Câmara como no no Senado Federal PSD desde dado os senadores os quatro senadores nós temos bastante convicção tem contribuído muito para o governo a mesma coisa em relação ao PP no Senado uma ampla maioria totalmente favorável ao ajuste em geral o levantamento que nós fizemos nas bancadas é esse o quadro uma ampla maioria favorável mas nós temos que trabalhar dialogar convencer argumentar e nós faremos isso o tempo inteiro para buscar o apoio necessário a aprovação como fizemos na Câmara faremos no Senado essa é uma das razões que eu preciso ir embora também nós temos muito trabalho hoje ministro Levi ministro Levi é o seguinte não houve nenhuma divergência nem nada realmente estava não sei se gripado resfriado enfim mas estava lá na um pouquinho não mas essa eu não devia dizer essas coisas mas assim porque alguém está falando alguma coisa ali mas enfim não tinha nenhuma divergência não tinha nada não sei assim houve uma um certo alvoroço em cima dessa história está certo não entendi muito bem porque até porque eu expliquei exatamente o que estava acontecendo está certo mas enfim é dado o direito a todo mundo esse alvoroço nosso desafio é muito claro insisto o presidente fez a mesma coisa que eu falei na câmera outro dia o presidente fez parte de reajuste de preços relativos fundamental para botar a economia funcionando nós concluímos já vínhamos fazendo aliás se vocês repararem é bastante compatível a projeção a programação financeira para o ano é bastante compatível com o que a gente vinha executando até agora está certo e agora como o ministro falou a nossa atenção tem que estar na conclusão dessa agenda legislativa para a gente poder alcançar a etapa de crescimento a etapa de dar segurança para o setor privado o setor privado quer concluída essa agenda ele não precisa de privilégio ele o setor privado se mexe luta é ganhador ele não precisa de privilégio é isso que eu tenho ouvido de todos os setores está certo as pessoas querem querem partir fazer as coisas e o que a gente tem que fazer é dar essa segurança para eles eles estão dispostos a participar com esforço de todo mundo dos trabalhadores dos diversos setores do governo que tem cortado suas despesas naquilo que a lei lhe permite está certo as empresas também de todos os tamanhos então é isso então muito obrigado a todos só uma coisa só uma coisa para evitar especulação o ministro Nelson Barbosa não veio hoje mas ele não pegou a gripe do Levi ele não veio porque ele está numa atividade com investidores muito importante para o governo para o ministério para o planejamento obrigado a vocês e um bom almoço